Embora esse assunto seja cada vez mais em alta, a educação positiva ainda gera-se um certo estranhamento em muitos pais, mães e cuidadores. A educação positiva propõe a cooperação entre o adulto e a criança para que, com muito acolhimento, muito colo e muita conversa, o resultado seja redução de danos. A estrutura da nossa sociedade ainda busca valorizar e respeitar mais o adulto, deixando pouco espaço para o que as crianças sentem, pensam, querem e muitas dúvidas são geradas quando se fala sobre uma educação permissiva. Mas é muito importante falar que a educação positiva, quando envolve acolhimento, conversa, é diferente de permissividade. E para falar um pouquinho desse tema, com uma experiência pessoal e também profissional, tá, gente? Eu tenho muitas perguntas que é educação positiva. Chamamos aqui a mamãe do Luca e da Nina, Maia Eichmann! Seja bem-vindo! Ai, obrigada, Vili! Que delícia! Tô aqui pra ajudar! Não, eu já pergunto tanto pra ela, gente, da DM. Eu falo tanto, eu falo, Maia, vem aqui. Como é que você faz isso e isso? É ótimo, assim, poder trocar, poder escutar uma outra opinião, outro lado. É, porque além de mãe, é pedagoga, é educadora, é escritora, é palestrante. Você vive isso, né? Vivo. Mas você sente que além da maternidade é o que você ama, assim? Hoje sim, hoje sim. Mas eu entrei nesse caminho por causa da minha maternidade, embora eu seja pedagoga. Eu sempre falo que a faculdade não me preparou tanto pra esse rolê da maternidade, né? Porque não é a mesma coisa de estar em sala de aula, obviamente. Mas quando eu comecei a perceber minhas dificuldades com os meus filhos, de como eu era desrespeitosa com as minhas crianças, de como eu não conseguia acolher da maneira como eles precisavam ser acolhidos, eu comecei a perceber que eu precisava de mudanças urgentes. Ah, então você viveu os dois lados. Vivei, meus filhos não nasceram tendo uma mãe consciente, uma mãe que tava... Os dois? Sim, o Luca e a Nina. Eu fui entrar pra esse caminho quando minha filha já tava com quase um aninho de idade e o Luca já tava com três. Ou seja, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde pra gente repensar. Mesmo pra quem tem crianças maiores, tipo, adolescentes, às vezes vocês ficam preocupados e preocupados. Ai, meu Deus, e agora dá tempo? Sempre haverá tempo. Mas a gente vai precisar entrar num processo de mudança pra essa reconexão acontecer. Mas os nossos filhos estão sempre nos esperando de braços abertos. Conta como é que você teve alguma coisa, uma virada de chave pra você entender. Foi uma sequência de acontecimentos muito ruins que me levaram pro caminho da educação positiva. É assim, eu sempre soube o que eu não queria fazer com os meus filhos. Eu sabia que eu não queria bater, que eu não queria humilhar, que eu não queria envergonhar, nada disso. Mas eu me via repetindo um ciclo quase que diário, reproduzindo exatamente essas coisas, assim. Ferindo eles emocionalmente. E eu jurava pra mim que eu não ia fazer, fazia, me arrependi, ficava chorando, triste, chateada. Não vou fazer nunca mais. Aí vai e repete. Era um ciclo, assim, interminável e muito frustrante e cansativo. E aí, depois de um ano, que eu tava usando só pra mim, que eu comecei a ver as mudanças acontecendo na relação com os meus filhos, eu pensei assim, bom, esse conteúdo é muito bom pra eu guardar só pra mim, né? Quem sabe outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo também. E aí, na época, eu comecei fazendo vídeo no YouTube, porque eu não queria aparecer, eu tinha vergonha de aparecer. E aí eu fazia vídeos desenhando mapas mentais, eu colocava o celular, assim, de cima, e eu fazia desenhos explicando conceitos, assim, da educação positiva, e fazia narração, e gravava dentro do guarda-roupa pra fazer o efeito de estúdio. Que legal! Desse jeito. Mas aí me falaram que eu precisava entrar no Instagram também. E eu fico muito feliz com o impacto que isso tem, gente. Ah, é, é muito legal. Porque, sim, eu fico pensando, quanto mais adultos são alcançados, mais crianças podem crescer em lares mais pacíficos. E isso daí é impagável, assim. Impagável. E uma coisa, amiga, que eu acho muito positivo, é deixar a criança ser criança. Manchou a roupa, tá bom, deixa manchar, sabe? Deixa ela se divertir, deixa ela ser criança. Não vai se preocupar com isso. Eu acho que isso é muito menor do que, talvez, a diversão que ela possa ter naquele momento, sabe? Por quê? Porque Vênish está aqui... Vênish está aqui para resolver! Vênish salva o seu uniforme. Então, gente, se você acha aí que tem um uniforme que já não dá mais jeito, ah, esse aqui já está encardido. Tipo, mancha de ketchup, mancha de suco, mancha de molho. Gente, Vênish dá um jeito, até nas manchas mais difíceis, sem danificar o tecido! Ai, falamos! Vênish salva o seu uniforme e também a gente ajuda o quê? A salvar o seu bolso, porque você vai economizar comprando aqui no nosso QR Code. O do nosso QR Code, a gente está avisando, estou avisando, não vou avisar aqui não, só no próximo episódio, no caso. Vênish resolve. Vênish resolve. Aproveita o QR Code, tá? É isso. E depois conta pra gente. Vamos falar, assim, qual que é o significado da educação positiva e o real significado e o que as pessoas pensam que é. O que elas pensam, a gente já sabe! Vamos falar disso, que eu adoro, gente! Gente, é muito bom, porque eu vou muito contra, assim, às vezes sentada na mesa, as pessoas falam, ah, e eu, aí falo, eu falo, será que vale a pena? Às vezes quando a pessoa não tem filho e criança, às vezes eu falo, nem falo, falo, ah, tá bom, deixa aí, sabe? Porque às vezes é cansativo, né? E não deveria ser. Sim, sim. Então, é, não deveria ser mais necessário convencer as pessoas que não se batem em outro ser humano, ainda mais muito mais fraco do que você. Existe toda uma construção social que libera o adulto a exercer poder e domínio sobre a criança. Como se fosse dono, né? Então, mas é uma herança do que a gente chama de pedagogia nebulosa, que é uma construção europeia na qual a pedagogia e a educação toda era baseada na religião. Então, era como se fosse assim, Deus te dá liberdade de tratar teu filho bem como que você quiser e tem que ser duro, porque o amor em excesso era visto como algo primitivo, né? Ou não se mando demais. É, eles chamavam de Affenliebe, que significa amor de macaco. Esse dar colo, esse dar carinho era visto como um comportamento de macaco primitivo. Então, existe toda uma resistência à conexão, à amorosidade, ao respeito pela infância e todos pensavam que precisava ser muito duro. Expunham os bebês a calor e frio intenso, porque achavam que aquilo fazia o bebê se tornar mais resiliente, mais forte. Meu Deus, gente. Sim, é. A educação positiva especificamente tem quatro pilares, né? Então, vamos lá, teoria do apego seguro, para quem nunca ouviu falar, eu tenho um psiquiatra John Bowlby, inglês, ele fez um trabalho de pesquisa observando crianças e como elas reagiam ao reencontrar com a figura materna. Na época, foi feito com crianças na pós-segunda guerra mundial e ele começou a observar essas crianças e começou a perceber um padrão de reação que essas crianças tinham ao reencontrar essa mãe. E ele foi percebendo que essa reação da criança estava treinada a qualidade da relação que existia entre essa mãe e essa criança. Então, por exemplo, algumas crianças reencontravam a figura materna, choravam, mas aliviavam depois. Então, o Bowlby entende que era uma relação de apego seguro. Então, a criança sabia que reencontrando essa figura, ela podia botar para fora tudo que ela estava sentindo, mas depois ela se acalmava de novo, porque sabia que estava segura. Existiam as crianças que reagiam de uma forma com mais desapego, ou seja, não se conectava com essa figura, não olhava para ela, ou chorava em excesso e não conseguia parar de chorar, enfim. Então, resumindo, um dos pilares é a teoria do apego. Então, a gente se relaciona com a criança de forma que ela confie na gente, que ela saiba que ela pode contar. Sabe? Quase que assim, se eu estou triste, mamãe vem para me ajudar. Se eu estou frustrado, papai vem para me socorrer. E antes que vocês falem assim que vai deixar a criança mal acostumada com isso, a criança precisa ter a certeza de que ela vai ser socorrida, porque ela não dá conta de lidar com isso sozinha. O segundo pilar é a inteligência emocional, e aí passa pelo adulto, né? Quão desenvolta está a nossa inteligência emocional? Como é que a gente lida com os nossos traumas, com as nossas frustrações, com as nossas tristezas? Engulo o choro, ou expresso de maneira saudável? Jogo as coisas na parede quando estou com raiva, ou converso com alguém e peço cola para me acolher? Então, não tem educação positiva sem um adulto consciente na relação também, né? Aí, o terceiro pilar da educação positiva é o desenho original do ser humano. Aí, vou explicar com uma frase, vocês já vão entender o que é. A gente não nasce com o pudor de chorar, por exemplo. Bebê está pouco se importando. É o jeito que se comunica, inclusive. Exatamente. Livre, leve e solto. Esgoela. Mas aí, hoje em dia, sou o adulto que... Então, o desenho original do ser humano é uma forma da gente... É uma planta base de como a gente vem. E a ideia agora é a gente tentar se reaproximar disso, que a gente tanto se afastou. E a gente se afastou muito por causa da sociedade, da interação dos nossos pais com a gente, que a gente não podia chorar, porque era visto de uma maneira, né? O incômodo, não pode chorar, desviava a doença... Engole o choro. Engole o choro. E aí, a gente se afasta, né? E aí, a gente começa a desenvolver um monte de somatização devido ao afastamento desse nosso desenho original, né? Um, dois, três. E agora, o quarto pilar, desenvolvimento do ser humano, de estudo, desenvolvimento mesmo, principalmente na infância, para entender o que a gente pode esperar na infância. Igual a gente sempre fala, né? O cérebro maduro da relação somos nós. Então, não dá para esperar que uma criança de dois anos, de três anos, de quatro, até de cinco ou mais, consiga se regular sozinha. E as pessoas, às vezes, ficam até com esse discurso. Gente, o que tem de discurso contra... Eu estou safa até agora. É isso que eu queria falar. Fala uma coisa que você já ouviu contra, que você fica, nossa, eu ouço sempre, que é um absurdo. Ah, o mais básico é que é mimimi, que é frescura, que é Nutella. E que vai ficar mimado. É, exatamente. Estou mimando a Bia. Mas lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a pedagogia de nebulose, como as pessoas olhavam para o amor como se fosse um comportamento primitivo? Por isso que a criança precisa ter a certeza de que ela é vista. Mais uma vez, ninguém nasce com pudor de se expressar. Nenhum bebê vem ao mundo com receio de nada. A gente aprende a ficar melindrosa, melindroso para falar as coisas. É muito doido esse sistema de valores invertidos, né? A gente se preocupa mais em acomodar o adulto. Ai, o adulto não pode ficar magoado, o adulto, do que a criança. E vai levar aquilo para sempre, que não sabe lidar com as emoções igual o adulto. O seu vídeo fazendo a comparação de que se vem uma visita em casa, derruba vinho no tapete. Você fala, imagina, tá tudo bem, eu limpo. Eu vi esse vídeo. E aí se o filho derrama alguma coisa no tapete, você... Por que, gente? Ninguém vai derramar de propósito. Porque a maioria do adulto sente que tem poder em cima da criança. E a criança não pode errar, tipo... Pois é. E a criança está justamente na fase para poder errar. Para errar e falar, tipo, tá tudo bem, filho. A gente limpa. É, e não que a gente não se irrite. Sabe, não é sobre uma romantização, sobre... Ai, nunca vai ter nenhuma reação, nunca vai ficar irritado. A gente... Todo mundo se irrita, né? Mas é de ponderar, dar uma respirada, sai de perto. Se tiver alguém para estar acompanhando, falar assim... Eu vou ali no quarto, vou tomar um banho, vou socar uma bufada, vou fazer... Vou colocar para fora isso... E aí o criança... Para não descontar nessa criança que tem um cérebro em desenvolvimento. Que não sabe ainda como lidar com as coisas, né? Assim, é tudo realmente... É mudar um paradigma em nós para poder respeitar mais as crianças, né? Porque elas não são mini-adultos. Nessa fase que a Bia está de três anos, eu percebo que tudo ela acha que a culpa é dela. Tipo, sei lá, teve um dia que eu estava chorando. E ela, mamãe, mamãe, desculpa o que aconteceu. Por que você está triste? Você está triste? Você está triste? E aí eu falei, Bia, eu estou triste. Nem lembro o que era, mas eu falei, ah, aconteceu alguma coisa que a mamãe está triste e eu quero chorar agora. Aí ela ficou desesperada, tipo, querendo ajudar e tal. E aí abraçou... Aí ela fica, você está feliz? Dá um sorriso, você está feliz? Ela brinca a triste. E eu, não, Bia, eu não estou feliz agora. Eu não quero e tal. E aí, só que é muito doido, porque tudo ela acha que tem a ver com ela, assim. Mas isso é assim... Existe uma fase do egocentrismo. E egocentrismo também, às vezes, as pessoas conotam esse termo com algo pejorativo também. Mas, na verdade, a criança se sentir responsável por tudo que acontece ao redor dela. A Bia está nessa fase. E aí, a gente vai nomear, sabe? Ou já aconteceu outra coisa no trabalho. E eu vou me sentir melhor depois que eu tiver colocado toda a minha tristeza para fora. Por isso que agora você está vendo as lágrimas da uma escorrendo aqui. E quando passar tudo isso, eu vou estar aliviada. Ah, eu vou estar bem. É quase que falar para a criança que o choro é necessário para se sentir melhor. Né? E é verdade. Não, mas é. Não, é verdade. Mas eu digo assim, às vezes a gente esquece de falar. O que a gente não pode fazer é dispensar a criança de par de nada, não. Porque aí a criança continua naquele limbo, achando que ela continua sendo responsável pela tua tristeza. Então, é nomear para a criança. Eu estou triste por causa disso, disso, daquilo, outro. E quando eu terminar de chorar, eu vou me sentir melhor. E que é normal estar triste e chorando. E aí lá em casa, assim, os meus filhos hoje em dia, é engraçado. Eu choro, né? Hoje em dia, felizmente, não temos mais restrições quanto a isso, né? Choro livremente. E quando eu choro, eles chegam, mamãe, você quer um abraço? Aí dão um abraço. Mas também eles não ficam com aquela sensação de que eles precisam me salvar da tristeza. Sabe? Então, assim, eles vêm chorando e sabem, a mamãe daqui a pouco está melhor. E realmente, mas eles também passam por isso quando eles estão chorando. Eles choram, vêm para o colo, aí eles colocam para fora. E eu só fico segurando. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi muito nos estudos de trauma, gente. Aqui estamos embasando em Peter Levine, um grande estudioso atual ainda dos estudos de trauma. Acho que quando um bebê está chorando, uma criança chorando, a gente, às vezes, agarra com muita força, né? Eu amassei o microfone, mas... E aí a gente impede esse bebê de mexer o corpinho. E aí ele explica que é importante a gente dar um espaço para tremer o corpinho, sim. Porque assim está liberando esse cortisol que está acumulado no corpo, sabe? E aí, não estou falando que dá para segurar. É assim, às vezes a gente espreme, tipo, ai, não precisa chorar, sei lá. Não, tipo, segura, mas dá espaço para as perninhas balançarem, para o bracinho balançar, para esse corpinho liberar esse movimento, colocar esse cortisol para fora. Isso vai ajudar na corregulação e a gente vai ficar ali disponível. Se a criança gosta de descalhar nas costas, a gente, sabe, vai ali dando esse acolhimento. Tipo, estou aqui, né? É, existe um processo neurológico chamado neurocepção, que é como se fosse um radar que nós temos, nós todos temos. Que faz a gente ter uma leitura das pessoas, do ambiente. Sabe, tipo, você vê a tua melhor amiga vindo de noite, você já sabe como é que ela está. Fiz um escaneamento ali, você já sabe. É. Ninguém precisa te falar e você não precisa pensar conscientemente a respeito disso. Até se a pessoa atende o telefone, dependendo do oi, você já sabe qual pessoa está, né? Então, essa neurocepção vai captando informações a respeito do ambiente no qual estamos inseridos. E aí, quando eu estou com essa criança no meu colo que está chorando, e eu vou falando com esse tom de voz, assim, claro que a gente, às vezes, fica tenso, né? Mas a gente vai pegando o jeito, conforme a gente vai praticando esse acolhimento. E eu falo no tom de voz acolhedor, e dou espaço, dou pausas, e eu vou me acalmando também. Enquanto eu acalmo essa criança, ela naturalmente vai se acalmar também. Se eu estou disponível para essa criança emocionalmente, ela vai naturalmente se acalmar com a minha disponibilidade. Por isso que eu falo que o melhor cantinho da calma é o colo, sabe? Nunca que um objeto inanimado vai conseguir substituir a minha disponibilidade, a minha presença. Nunca que um objeto sem vida vai conseguir acalmar uma criança tanto quanto o colo, sabe? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Leva tempo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quando a criança está chorando, está se perneando, é desafiador. Não quero romantizar nada aqui, eu tenho consciência disso. Mas eu coloco isso como algo a ser desenvolvido, uma habilidade a ser desenvolvida, o conseguir acolher, sem a gente se desesperar. Deixar só a criança desesperada, mas eu, sendo porto seguro, para esse desespero acontecer, e ela botar tudo para fora. Uma pergunta que sempre me fazem é como eu vou explicar para a Lua o que os pais fazem? Como que eu vou explicar para ela o porquê as pessoas reconhecem a gente? Como eu vou explicar para ela que ela nasceu nisso e já está inserida nisso? E as pessoas já conhecem ela sem ela conhecer as pessoas? Como que ela vai entender a profissão dos pais tão nova? Porque só de ir num shopping com três anos, a criança já tem a consciência de que tem algo diferente. Amiga, mas ela não sabe, ela nunca viveu do outro jeito. Para ela, isso é o normal. É o normal. Então, mas é necessário explicar para ela, tipo... É bom nomear. Sempre bom. O que você falou? Deixa eu ouvir você primeiro. Nunca falo isso, porque eu deixo ela perguntar. Deixa ela perguntar, eu não me antecipo mais. Várias situações eu percebi que era mais a minha angústia do que ia acontecer. Sim, sim. E assim, igual quando a nossa cachorrinha faleceu. Eu lembro. Eu, tipo, meu Deus, o que eu vou falar para a Bia? Gente, ela nunca me perguntou. E quando ela deu foto e perguntou, eu falei... Falei, olha, ela virou uma estrelinha. Eu não consegui falar, tipo, ela morreu. Não consegui. Foi demais. Falei, ela virou uma estrelinha e foi morar com o papai do céu. Ela falou, ah, então tá. Assim, e eu estava, meu Deus, ela vai ficar mal, ela vai... Ela super entendeu, tipo... Eu que estava... Eu fiquei muito mal vários dias de, tipo, quando vai chegar essa hora. Mas ela foi alto para você. Eu acho que mistura muita coisa, né? Você também foi muito, né? Eu acompanhei na época também. Mas é importante você... Você pode nomear. Claro que, assim, ela é muito pequenininha. Mas, amiga, acho que com três anos a Bia... Eu acho ela muito pequenininha também. Não, mas a Bia já sabe. Que a gente é conhecida? Claro que sim. Você que pensa... Conversa com ela depois. Claro que ela sabe. Ela percebe que todo mundo... Tira foto de todo mundo. Tem certeza? Não, pode conversar com ela. Pode conversar com ela. Ela sai com uma amiguinha. Com uma amiguinha. Ninguém apara a amiguinha dela. Ai, você é fulana. Ela sabe que tem alguma coisa. Ela, com certeza, observa que há algo diferente. O que minha filha pensa de mim? Não, não. Não, mas, gente, isso é natural. O cérebro nosso é feito pra captar informação sobre o ambiente. Ela sabe que existe algo e você pode nomear. Se você nunca fez isso, não vai ser uma antecipação. Você pode falar. Mamãe é uma pessoa que muitas pessoas conhecem. Mamãe é muito conhecida. Famosa, talvez, é difícil. Mas muito conhecida. E é muito a gente gosta da mamãe. É, eu já falei pra ela uma vez. Falei, ó, porque... Sabe os... Porque, assim, ela vê a gente gravando vídeo, né? Então, ela fala que a gente grava vídeo. Sim. E aí, eu falei, sabe os vídeos que a mamãe grava? Muita gente assiste. Então, essas pessoas me conhecem e pedem pra tirar foto. É porque as conversas... Porque gostam da gente. Ah, porque eu falei, por isso que pedem... Falei, sabe que às vezes você gosta de gravar com a mamãe? Então, quando a gente grava, as pessoas assistem e tal. Aí, ela começa a ficar muda. Ela nunca esboçou nem uma reação. Sim, mas é porque pra ela não é estranho. Entendeu? Pra ela não é porque... Igual a mamãe falou. Ela nasceu assim. É, é a realidade de vocês. Eu não tenho nem perto do alcance de vocês, mas também acontece de pessoas me pararem pra tirar foto. E aí, quando a gente chegou no Brasil, que quando eu morava fora não tinha, né, tanto. E aí, meus filhos começaram a perceber. E aí, eu nomeei pra eles. Eu falei assim, é porque a mamãe... Tem muitas pessoas que gostam do trabalho da mamãe. E tem carinho pela mamãe e querem tirar uma foto com a mamãe. Mamãe é conhecida. Um pouco. Não, é assim, bastante, querida. Um pouco. E aí, eles levam numa boa. É, o meu filho mais velho, super, inclusive, ele adora participar. A Nina, menos. E aí, eu sempre falo pra ela, filha, eu não vou te forçar a tirar foto jamais. Exato. E eu não vou ficar conversando muito com as pessoas se eu sei que é uma coisa que te incomoda. Porque, mais uma vez, a minha prioridade é a minha relação com os meus filhos. Esse é o meu maior propósito. Eu não tô aqui pra tentar abraçar todo mundo. E eu acho que uma coisa que me consola, gente, muito, me reconforta, me ampara, me nutre, nessa caminhada, é saber que o que eles mais precisam não são essas questões externas se encaixarem totalmente. Nossa, é verdade. Se eles souberem que eles têm mãe, pai, ou o adulto cuidador responsável ali disponível, isso é o mais importante. E eu não tô falando isso assim, tirando isso. Tem uma amiga minha que tem uma expressão, eu tô repetindo essa expressão em todo lugar que eu vou. Não tô tirando meu sovaco. As pesquisas são muito claras quanto a isso. O maior fator protetivo pra saúde mental dos nossos filhos é uma relação de segurança com os adultos cuidadores primários. É dentro de casa, né? Exatamente. Então, assim, haverá situações que serão frustrantes. Além de... Ainda mais vocês duas, com todos os privilégios que vocês proporcionam. Ainda assim, o mais importante não são todos os privilégios. É aqui, ó. Eu e uma mãe, eu e papai. Isso é mais importante do que qualquer outro privilégio. Como é algo, querendo ou não, muito novo, né? Acho que é da nossa geração essa questão da educação positiva. Eu já vi algumas pessoas falando, né? A galera que critica, né? Enfim, faz tudo isso, mas não tem... Isso tá sendo aplicado agora, não tem nenhum adulto formado pra saber como... Sabe aquelas coisas, tipo assim, ninguém viu o que vai dar? Sim. Rui não vai, gente. Você acha que o quê? Vai dar ruim? Não, assim, em termos acadêmicos e científicos, nós temos muito embasamento pra gente estar muito confiantes em relação a isso. Mas o que eu quero... Acho que o foco que eu quero trazer é a ideia da educação positiva é reduzir danos. Por que que a gente precisa se perguntar? Por que que a gente tem que debater, por exemplo, se é importante dar água pra planta ou não? Entende? Assim, pra mim, esse tipo de argumento é a mesma coisa que ficar discutindo se tem que dar água pra planta ou não, gente. É totalmente irrelevante. E eu entendo que as pessoas tenham medo, tenham receio, mas esse medo vem de um lugar da educação tradicional, da educação violenta, onde só existe relação dentro de uma esfera de disputa de poder. Então, se eu não estou, então, exercendo poder, o que vai acontecer? Então, se eu não estou mandando, o que acontece? Então, vem a pergunta errada, porque ela vem de um lugar onde só funcionam relações baseadas em poder. E o que a gente está propondo é uma relação onde não há uma disputa de poder, onde todos têm igual valor. Claro que eu tenho um cérebro maduro, eu tenho experiência de vida, eu tenho força, eu tenho tudo isso, mas eu vou usar isso para ela, pra essa criança. Não contra essa criança, entende? Então, respondendo de maneira breve, sucinta, essa pergunta vem de um lugar de muita escassez e de muito medo. Porque ninguém conhece a opção de crescer numa relação, de estar até numa relação até com adultos, onde amor é abundante. Então, a gente teme esse lugar. E isso que é muito triste. A gente ter medo de que o amor vai fazer mal para um ser humano. Muito estranho pensar isso. Muito. Como que alguém, como que nós, como chegamos a esse ponto? Tipo, claro, muitos anos, como você falou, mais de 300 anos, enfim. Mas, como pode, né? Tipo, é algo bom. É muito escasso, é. Não, e eu fico muito, muito feliz de ter esse, de ter tido esse contato com a educação positiva e tal, porque, lógico, que nunca passou na minha cabeça bater, mas eu não saberia qual seria a solução, então. Porque, né, eu já percebi várias vezes, assim, tem várias vezes que eu perco a paciência, eu, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de poder chamar o Júlio, poder chamar uma outra pessoa pra falar, fica aqui um minutinho que eu já volto. Se eu não tivesse acesso ao seu conteúdo, talvez eu não saberia lidar com essas situações e simplesmente, sei lá, deixa passar ou lida de uma maneira errada, sabe? E também, talvez, geraria alguns traumas. Sim, sim. E que bom que a gente tem esse conteúdo. Por isso que a gente falou, vamos trazer a Maia pra cada vez mais espalhar esse conteúdo, cada vez mais que as pessoas tenham acesso. E, assim, de verdade, pode parecer que o caminho de bater, gritar e impor seja mais fácil. Pode parecer. Mas, assim, eu, várias vezes eu já perdi a paciência com a Bi, dá vontade de falar assim, não, você vai fazer porque eu tô te mandando, dá vontade de falar. Só que, ela já tá tão acostumada com essa conversa, que, assim, não... Ela até estranharia. Ela estranharia. Já percebi, assim, que quanto mais a gente tenta impor alguma coisa, mais ela fica resistente. Sim. Nomear, ser honesto emocionalmente com os... Honestidade é tudo com a criança, gente. É tão mais fácil. Tipo, a gente acha que... Eu acho que seria muito mais difícil se eu não tivesse, exatamente como você falou, amiga, esse discernimento. Tipo, só seja honesto. Até onde dá, também dá pra falar tudo pra criança. Sim, sim, sim. Até onde dá. Tem coisa que não é do universo infantil. Não é do universo infantil. Tem que ter um limite também, claro. Mas, até onde dá, vai ser saudável. Ruim não vai, sabe? Mas, eu tenho três assuntos. Vai. Que tá na minha mente. Vocês vão fazer eu esquecer que eu ainda tô oito meses puérpera. Eu ainda considero que eu tô, mais ou menos, na memória, entendeu? Ela fala que ela tá no puerpera há oito meses. Há oito meses. Tem direito. Mas o puerpera termina só quando... Não, nunca mais, né? Falam que a memória nunca mais volta. A memória não volta mesmo. Não volta. Então, eu tenho direito. Mas, assim, ó. Tem três coisinhas. A primeira que eu queria... E eu acho importante a gente falar, até pra quem tá assistindo, a relação que tem a educação positiva com os traumas de infância. Ah. Eu já vi muito você falando sobre pais feridos, né? Que também acabam ferindo as crianças. Sim, sim, sim. E muitas feridas vêm dos nossos pais. Às vezes você passou com o seu pai, com a sua mãe. E eu acho que era importante trazer isso pra você realmente dar um conselho de como a pessoa conseguir enxergar que pode ter vindo de algo da sua infância. Porque tem muita gente que tem bloqueio pra terapia, tem bloqueio pra querer enxergar. Porque é muito mais fácil você ficar cego pra isso só ir seguindo. Do que você parar pra analisar o que tá doendo, sabe? Na educação positiva, nós partimos do pressuposto. Que tudo começa na infância mesmo. Mais uma vez, não é uma coisa que a gente inventou, né? Assim, o que acontece? Como o cérebro é extremamente suscetível ao ambiente no qual ele tá inserido, ele... Eu gosto de usar uma analogia que é como se fosse assim, quando a gente vem ao mundo, o nosso cérebrozinho é como se fosse um... um objeto cheio de entradas USB. E ele tá... pronto pra receber informação externa. Então, pronto pra receber essas conexões com o mundo externo. Porque quanto mais informação eu tenho sobre o meu ambiente, mais chances de sobrevivência eu tenho. Então, a criança tem um cérebro que é uma esponja mesmo. Ele vai absorver tudo o que tá acontecendo ao redor. E essas interações vão moldar esse cérebro. Então, por exemplo, quando o bebê vem ao mundo, existe uma parte do cérebro que começa a madurecer a partir do nascimento, que é o sistema límbico, que é como se você saísse das emoções. É o cérebro mamífero, digamos assim. E esse bebê vai começar a ter interações com o papai, com a mamãe, com o adulto cuidador responsável. E em cima dessas interações, ele vai construir, então, essas conexões do cérebro dele. Então, a gente é o que a gente viveu lá atrás. Mas não tem como não ser isso, entende? É simples tanto quanto dois, mas dois é quatro. É muito, muito assim. Mas, mais uma vez, educação positiva é sobre redução de danos. Então, a gente vai passar menos pra frente. Essa que é a finalidade. Não tem como. Inclusive, as pessoas me perguntam, tem como não traumatizar os filhos? Eu não acredito que seja possível não ter nenhum trauma. Não acho. Até porque nós somos pessoas em evolução. Tem coisa que vai passar batida. Tem coisa que a gente vai causar. E, mais uma vez, não é sobre isso. Não é sobre nunca acontecer nada aqui. É sobre entendermos que o nosso papel é amortecer essas experiências. E ser redutores de danos. E como que eu percebo, então, aquilo que eu vivenciei? Às vezes, tem pessoas que nem têm memória muito bem daquilo que viveram lá atrás. Que é paga, né? Dá um bloqueio. Exatamente. E aí, eu falo assim, você não precisa ter memórias explícitas do que você viveu. Porque os seus gatilhos hoje são reflexos daquilo que você já viveu lá atrás. Porque não tem como você ter um gatilho à toa. Ninguém tem um gatilho do nada. Não, e às vezes até não foi com você, mas você viu alguém fazendo com outra criança. Se você era uma criança... Você vivenciou isso. Sim, que você vivenciava violência doméstica, você vai ter gatilhos diante de cenas de violência. Com certeza. Eu acho que... Nossa, pensando agora, assim, eu acho que a minha mãe é uma exceção da geração dela. Eu acho que sem ela perceber, ela plantou uma educação positiva na minha casa. Porque a minha mãe era muito fora da curva das outras mães. Eu vi as minhas amigas sofrendo com as mães em relação à comida, em relação à escola, à cobrança. A minha mãe, tipo, o máximo que ela fazia era deixar o prato apresentável. Tipo, bonitinho, nananã. Combinar as cores da comida. Só. Filha, mãe, não quero mais... Tá ótimo? Tá satisfeita? É isso. Escola, não tinha uma nota boa. Filha, quer que uma mãe te ajude a estudar? Qual que tá a sua dificuldade? Ela sempre foi uma mãe fora da curva, assim. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, assim, de verdade. Tá. Outras duas perguntas que eu tenho que são, acho que importantes, que envolvem muito a educação positiva. O não. Ah, sim. O não é uma coisa legal de se falar. Porque eu, nos livros que eu li, eu li muito, tipo assim, evite falar o não. Tá, vamos lá. Aí você fica naquela ansiedade, tipo, você não pode falar não? É, tá. É porque, olha só, tudo que vem... Embora a educação positiva não seja tão recente, porque nós temos, assim, estudos de muito tempo, né? Mas, assim, agora tá popularizando. E sempre que uma coisa populariza, a gente vai, às vezes, cair pro outro extremo. Então, se a gente sempre falou não, agora eu não vou falar não nunca mais. 8 ou 80. Exatamente. E é normal isso acontecer, tá? Então, o problema não é falar não, gente. O que eu sempre falo pras pessoas é, a gente se preocupa tanto com o não, mas e com o sim que a gente dá pros nossos filhos? Quanto sim você dá pra ele? Quando ele te pede pra você sentar no chão e brincar com ele, a gente fica cinco minutos porque já fica agoniado, já quer levantar, em vez de brincar, de que arrumar o brinquedo. Então, e assim, eu tô falando isso, não é apontando o dedo, não, porque eu também tenho dificuldade pra brincar, né? Mas eu tô falando assim, o tanto que nossos filhos nos convidam pra coisas e a gente fala, não, não tenho tempo, não, não posso, não vou porque preciso primeiro arrumar a casa inteira pra depois poder, entende? Então, assim, a gente se preocupa tanto em falar não, mas toda vez que eu não me abro pra um convite pro meu filho, eu tô falando não pra ele também o tempo todo. Mas, por exemplo, uma coisa que vai ser perigoso pra ele, tipo, a criança vai pôr a mão na tomada. Tá, então, vamos lá. No seu caso, igual você tem a Lua, que é pequenininha, já tá engatinhando? Super, ela não tá quieta. É tipo assim, em um minuto ela tá ali, assim, já. Então, aí o que a gente tem que entender é, não adianta pra um bebê de oito meses, eu ficar falando não, 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 por quê? Porque não registra ainda. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eu falo e entendo. Então, a criança entende o tom da voz. Fala, não! Aí vai pro medo, né? Gente, até outros mamíferos vão te olhar. Não é nem só humano. Se você falar assim com cachorro, com gato, todos vão por causa do teu tom de voz. Mais uma vez, neurocepção. Aí esse tom de voz eu deixo em alerta. Então, nessa idade, protetor de tomada, gente. Eu querer que a criança entenda o meu não, nessa idade, é a mesma coisa que eu querer que ela saiba calcular dois mais dois. Não tem como. Mas é porque é muito fácil, e mais uma vez, por que a gente se acha no direito de usar tal frase pra conseguir tal coisa com as crianças? Porque a criança não vai conseguir se definir da gente. Ah, é chantagem. Nossa, meu Deus. É chantagem. Exatamente. Se o teu marido tivesse manipulado você assim, você começaria a olhar pra ele de uma forma completamente diferente. Eu quero, peraí. Você usou de estratégias pra me conquistar? Não foi natural? Não foi orgânico isso? E a gente faz isso com os nossos filhos. A gente sempre quer uma fórmula rápida, fácil, eficiente, pra gente manipular os nossos filhos, pra eles fazerem o que a gente quer que eles façam. Aqui se chama adestramento. A gente faz isso com o pet, não com criança. E muitas vezes, no comecinho, talvez você vai passar por esse desafio, Vi, mas que bom que você tem a tatar, sabe pra você poder desabafar? Você às vezes vai lidar com situações assim, você vai falar assim, não faço ideia por que ela chorou. E às vezes a gente não precisa saber, mas o que te pode garantir é a nossa disponibilidade. Mesmo que a gente não saiba o motivo. Eu posso provar. Eu me importo com o que você tá sentindo. Porque toda vez que a gente ignora, igual, tem muita essa coisa aqui. Ai, esse senso comum que tem que ignorar o mau comportamento, porque senão a criança vai crescer, achando que ela pode ganhar as coisas assim. Primeiro que o comportamento, nada mais é que uma comunicação. Todo comportamento tem por trás uma necessidade. Tá querendo dizer algo. E aí eu preciso entender que todo comportamento é uma comunicação. E se eu ignoro o comportamento, eu tô ignorando o comportamento, eu tô ignorando essa necessidade dessa criança. E eu tô falando pra ela que eu não me importo com o que ela tá precisando. É isso que eu tô comunicando quando eu ignoro o comportamento. Eu já vi muita mãe também falar do tal do botão do elevador. Tipo, que a criança quer apertar e você aperta a criança. Eu queria ter apertado. Já vi mais de uma amiga mãe falando isso. Até que no programa, acho que a Dani Choma já falou também. É, mas a Bia já aconteceu e agora a função dela é apertar. Pois é, deixa a criança apertar. Às vezes sem querer, sabe? Às vezes você pode tentar de apertar. Mas veja só, olha só. Isso não é tão estranho. Se eu vou fazer o meu cabelo e a pessoa corta o meu cabelo errado, eu não vou ficar frustrada com aquilo também? Se a pessoa faz uma maquiagem em mim e a maquiagem fica do jeito que eu não gosto, eu vou ficar frustrada? Por que a frustração da criança não é tão importante quanto a minha? Por que a minha frustração é mais válida que a frustração da criança? Sabe por que a gente acha que o botão não tem valor? Pra criança tem valor. É isso. É a gente começar a entender que a criança enxerga as coisas da maneira dela. E não é ela que tem que vir pro meu universo. Eu tenho que ir pro universo dela. Sim. Não, a última coisa que eu queria falar é, vamos supor, queremos começar uma educação positiva. A mãe viu isso, acabou de assistir nosso episódio, falou, nossa, muita coisa eu não tô fazendo, eu quero começar. Como é que era isso que eu ia falar pra gente? Não, mas não é isso que eu ia falar. Calma, tá. Quero começar. Só que o que adianta, por exemplo, a mãe, às vezes, sei lá, a mãe solo, tem uma babá, tem uma rede de apoio, tem um pai, tem uma tia, ela começa, mas outras pessoas ao redor dela não seguem o mesmo caminho. Como fazer, como que essa mãe pode fazer pra conseguir, talvez, a ajuda do pai, ajuda da, sabe, tipo, conseguir estabelecer. Que todos sigam a mesma... Porque, por exemplo, no meu caso, é um caso que eu tenho um pai muito, o seu também, o seu também, tem um pai muito participativo. E muitos casos, acho que a maioria, não é. A maioria não é. É o contrário. Às vezes o pai é abusivo com a criança, às vezes o pai replica coisas na frente da mãe que não deveria, e aí... Ou os pais separados, e aí fica um tempo na casa do pai. Exato. Diversas situações que são encontradas. A gente é os privilegiados, eu sei. Sim. Mas como que uma mãe consegue, talvez, o que seria ideal? Ela falar na frente do pai, com a criança na frente, o que é o correto pra criança ver que, tipo assim, não, se minha mãe tá falando, tá certo. Ou sair do cantinho, não, vamos tentar fazer dessa forma, porque eu acho que é o melhor, é o mais positivo, é uma educação mais legal, leve. Tá, a primeira coisa que a gente precisa trazer é cada um tem a sua realidade. Exato. A gente não vai conseguir construir o ideal, porque a nossa sociedade não é centrada na infância, é centrada no adulto. Então, no momento, do jeito que as coisas são hoje, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Então, pra uma mãe solo, que, por exemplo, não tem a quem recorrer em casa quando tá com algum perrengue, a educação positiva não traça uma linha, tipo, você tem que conseguir fazer tal coisa. Mais uma vez, redução de danos, o que dá pra fazer nesse contexto? O que é possível fazer dentro de um contexto de uma família que trabalha três turnos por dia? Não é uma meta se chegar, é sempre focar. O que dá pra reduzir de danos nesse contexto específico aqui? Nessa realidade aqui? Exato. Dê privilégios ou dê falta de privilégios? É, entender também que o ideal seria, sim, que a escola estivesse consciente, a vovó, a vovô, todo mundo. Mas, se você, que tá assistindo aqui, vocês, mães, pais, você única pessoa, já tem a consciência, você já está reduzindo danos. E ó, a gente sempre finaliza o programa com uma, uma dica, como, é, iniciar, virar a chavinha pra iniciar, né? É, por onde começar, assim, a pessoa tá, tá percebendo que não tá, talvez não tá indo pra um lado tão legal, tá, é, tomando essa consciência, e aí, como começar? Tá, então, eu escrevi um livro, a gente quer, dá esse livro pra gente, eu já tinha dado, deixa eu explicar, eu vou, eu vou dar pra vocês aqui, depois eu vou explicar uma coisa pras pessoas, que é assim, eu escrevi um livro, que é esse daqui, a Raiva na Educa, Calma Educa, eu escrevi ele com a, eu tenho a camiseta, eu tenho a camiseta, essa pergunta que você trouxe, é a pergunta que norteou esse meu livro, tipo assim, eu queria escrever um livro que fosse uma porta de entrada, que fosse um livro que as pessoas olhassem, lessem e tivessem várias viradas de chave, então é esse meu primeiro livro aqui, que realmente vai ajudar, ao que eu chamo de tirar as vendas dos olhos, e enxergar o adultismo estrutural, que é o que? É esse sistema de poder, exatamente, o sistema de poder contra as crianças, e esse outro aqui, você é bavado, você é bavado, também é um assunto que a gente trouxe um pedacinho, aqui a gente fala muito sobre as vivências emocionais dos adultos, inclusive eu separei alguns espaços aqui, para as pessoas fazerem anotações, porque eu faço umas perguntas bem específicas, para provocar uma auto-reflexão nos adultos, e começar a entender um pouquinho melhor, por que a gente se comporta, como a gente se comporta, por que a gente tem os gatilhos que a gente tem, a ideia é fazer isso, porque se eu não passo por um processo de reflexão, eu não consigo mudar a minha relação com os meus filhos, mas tem muito conteúdo gratuito disponível, eu tenho a minha escola também, a Escola de Educação Positiva, que é uma escola que forma educadores parentais, então se alguém estiver agora pensando assim, meu Deus, uau, quanta informação, eu preciso de ajuda, tenho os meus alunos que são formados em educação parental, e podem buscar esses profissionais, para apoiá-los nesse processo, e lembrando que educação positiva não é fórmula, acho que ficou muito claro aqui, e por mais que a gente fique com essa urgência, de ai meu Deus, eu preciso resolver, a gente tem uma vida inteira na frente, para reduzir danos, felizmente, temos muito para fazer, muito para construir a relação com os nossos filhos, e é muito lindo poder viver isso, é muito lindo, né Vi, você também já está nessa construção, logo logo eu vou estar aqui contando histórias, é tão gostoso, é tão lindo, e a gente vive uma coisa que a gente talvez nunca, nem sabia que era possível viver, ai mãe, muito obrigada por ter vindo para uma aula, não gente, eu quero muito ver, obrigada por vocês, abrirem espaço para esse assunto, que mais e mais pessoas sejam alcançadas, não só pelo meu, mas pela influência de vocês, eu já falei isso para você, Tata, o tanto que eu fico feliz em te ver falando sobre isso, Vi também agora, tem começado a falar bastante, o Eli também tem colocado bastante conteúdo sobre isso, e como isso é essencial, para mim, essa é a melhor influência que poderia ter, obrigada por vocês estarem fazendo isso. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que assim, sou muito grata, o tanto que eu consigo enxergar a maternidade e a educação, hoje, assim, tem muito de você, dos seus livros, dos seus ensinamentos, dos seus posts, gente, sério, se você não conseguir comprar os livros, compre os livros, vocês vão amar, mas, só de seguir ela, já tem muita coisa no Insta, assim, que vai desbloqueando uma chavinha, você vai pensando, não, só esse episódio, a pessoa já vai estar assim, que aconteceu, é, é, quem sou eu, vale a pena, eu estou hoje vendo, já começo a ver os resultados com a Bia, assim, quero seguir na mesma linha com o Caio, e assim, só disso de ver os resultados, eu vejo como ela trata o Caio, como ela lida com as coisas, então, replicando o que a gente faz com ela, sabe, é lindo, é lindo, obrigada, obrigada, eu que agradeço a vocês, gente, tá aqui também na descrição o link, pra vocês comprarem os livros da Maia, sim, e até semana que vem com mais um episódio, se inscreve no canal, beijo, beijo, e aí